Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que está rolando? Reunião no monte. Alguns amigos estão querendo desistir. Tá, escuta aqui. Não vale a pena matar por isso. E com certeza não vale a nossa vida. Somos jovens. Era pra gente estar por aí, bebendo, transando e matando aula. Nossos pais e nossos após já roubaram nosso futuro. Por que perder tempo com isso? Era assim que eu pensava. Daí um dia, a Almirante Benítez entrou na minha sala de aula com uma arma. Ela chamava o nome, tinha que estar lá na frente. Um por um. Álvarez. Bermúdez. Carrilho. A Almirante listava os crimes. Protestar, distribuir panfletos, curtir um post da Clara Garcia. Fernandes. Jiménez. Penha. Aprendi uma lição, no meu último dia na escola. Ou você fica do lado certo da história, ou do lado errado de todas as armas do castigo. Sabe as palavras, guerrilheira. La Morale tá aceitando gente nova? Depende. De o quê? Tem limite de idade? Eu vou sangrar por La Morale. Se me aceitar. Bem-vindo à guerra, velhote. Como vamos derrubar a Almirante? Flexões. São o primeiro passo para a vitória. O grande hotel, Dani. Essa é a chave. Tem um comboio que eu gostaria que fosse meu amigo. Não. Precisamos do Carlito. Flexões nunca mentem. Aliás. things of course para a vitória. E aí? Opa. E aí? Tchau bright. Tchau. Um... Tchau. Obrigado.